Veja só a nova lei que está funcionando no Brasil, veja! Som tão alto que até o carro treme. Há quem ame. Eu gosto de som alto. E tem aqueles que detestam. Incomoda muito. Som alto já era proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. O limite era de 80 decibéis medidos por essa maquininha aqui, o decibelímetro. Pra multar e punir, tinha que ter um desses na mão. É, mas agora tudo mudou. O agente de trânsito só precisa fazer algo bem simples. Escutar. Sabe aquele motorista que entra no carro, liga o som, baixa o vidro? Pois é, se ele for ouvido e visto por aí, vai levar 5 pontos na carteira e multa. 127 reais e 69 centavos. Em novembro, o valor vai aumentar. Serão 195 reais e 23 centavos. A mudança entrou em vigor na semana passada, no dia 19 de outubro. E já causa polêmica entre os motoristas. Será que dá pra confiar só na audição dos agentes de trânsito, hein? Eu não acho confiável. O som tá alto mesmo? Ou será que o agente de trânsito é que tem um ouvido sensível? Pra quem tá extrapolando, é uma coisa. Agora, pra quem tá ouvindo um sonzinho, se ele ouvir aí fora e multar, então daqui a pouco já não vai nem poder circular mais. Especialistas em trânsito também discutem o assunto. Motorista multado com som alto, se quiser recorrer, terá que provar que não tirou a parte de ninguém. Antes, quem tinha que provar que ele tava com 80 decibéis era a administração pública, o Estado. Hoje, quem tem que provar que ele está com o som compatível é aquele que está, entre aspas, abusando do som. O diretor do Departamento Nacional de Trânsito explica quais são os critérios usados durante a fiscalização. Trata-se realmente de uma constatação que vai ser feita por um agente que tem uma presunção de legitimidade. Ele vai ter que fazer a correta identificação no alto de infração e deixar bem claro que isso é uma responsabilidade e um grande poder do agente fiscalizador. O qual é passível de um monitoramento, de um controle interno e externo. Foram os pancadões, aqueles bailes funk no meio da rua, que estimularam essa mudança. Só que em São Paulo, a polícia militar recebe 100 reclamações de som alto no carro por dia. São 600 queixas aos finais de semana. A lei já determinava que aqueles carros cheios de caixa de som e sem autorização para circularem assim, poderiam ser apreendidos. E o motorista também não escapava de processo. O crime é a perturbação de sossego. A novidade agora é que policiais militares também poderão autuar todos aqueles que exageram no volume. O crime é que 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 o